Meios, eu quero pedir desculpa pra vocês aqui no início do vídeo, porque eu acabei tendo um problema com o som. Ao invés de colocar aqui pra captar o som do microfone, eu acabei colocando pra captar o som da minha webcam. Então, o áudio ficou muito ruim da minha parte. Só que eu não quis gravar novamente pra fazer de ponta que eu não tinha visto, porque eu não acho isso legal. Então, eu espero que vocês curtam mesmo assim, tá bom? O vídeo já vai começar direto no React. Tamo junto. Alexandre Mária Olá, pessoas! Eu sou o Miguel. E eu sou o Léo. E esse é o canal Piruí. Vingadores Ultimato finalmente saiu e a gente sorriu, a gente chorou, a gente se emocionou naquele cinema. E agora, meus amigos, chegou a hora da gente encerrar a nossa saga Marvel. Você não precisa ter assistido os outros vídeos dessa saga pra curtir esse aqui. Mas, você pode ver porque eles são vídeos incríveis. Então, se você quiser, clique em algum lugar aqui que vai ter um cartãozinho, você vê os vídeos. Mas, se você já viu eles ou se você não quer ver, fica nesse vídeo aqui, porque tá na hora de a gente tratar sobre o maior filme do ano. Vingadores Ultimato. Vingadores Ultimato. Vingadores Ultimato 2019. Carro de 2019. Lançado em 2019 e dirigido novamente pelos irmãos Russo, o Vingadores Ultimato marca o fim desse arco das Joias do Infinito. A história começa logo depois de Guerra Infinita e a gente já sabe que o Thanos dizimou metade da população do universo. E quem restou, meu amigo, não consegue parar de pensar nisso. Aliás, pensar não, sentir, velho. Porque logo no início do filme já mostra uma cena com o Clint Barton, velho. Nosso querido Gavigod, que a gente subestimou tanto durante essa saga. Agora ele se mostrou um personagem muito mais complexo. E, realmente, uma cena muito triste, velho. Porque ele tá lá ensinando a filha dele a atirar com arco e flecha. E eles estão no almoço de família. Daqui a pouco, velho, ele olha pro lado e a filha dele desapareceu. E olha pro resto da família e a família inteira dele desaparece. O Ultimato já deixa claro na primeira cena que vai mexer com o seu coração. Porque quando a gente vê o Gavião Arqueiro perdendo a família dele, a gente não sente que é um herói perdendo entes queridos. A gente sente que, realmente, é um pai perdendo sua esposa e seus filhos, cara. E aqui, velho, entra um dos maiores méritos de Era de Ultron, que foi apresentar a família do Gavião Arqueiro. Cara, a partir desse momento, a gente conhece esse personagem como um humano de verdade. E nesse filme, com essa família dele sendo arrancada, a gente vê que ele tá completamente mudado. Ele vai mudar muito por causa disso. Três semanas depois do desaparecimento da família do Clint Barton e do estalar de dedos do Thanos, o Tony Stark e a Nebulosa estão perdidos no espaço na nave do Rocket. Eles estão sem combustível, eles estão sem nenhuma estrutura e eles já estão sem esperança de sobreviver. O Tony Stark já aceitou a morte. Então ele deita na cadeirinha dele e fica lá de boa. Até que aparece, velho, a Carol Danvers pra salvar todo mundo e levar todo mundo de volta pra Terra. Lembrando que ela só encontrou eles porque ela recebeu aquela informação no pagerzinho dela do Nick Fury falando que deu merda e ela tinha que salvar a humanidade. Eles retornam pra Terra, mais especificamente pra base dos Vingadores e se juntam a um grupo formado por Natasha Romanoff, Thor, Bruce Banner, Steve Rogers, Rocket Hakun e James Rhodes. E após uma conversa, eles percebem que talvez eles consigam reverter as ações do Thanos se eles conseguirem pegar essas joias e dar o estalo, tipo, reverter o estalo de eles, entendeu? Um estalo reverso, né, velho? Então, seguindo uma dica da Nebulosa, que se lembra que o Thanos sempre comentou que se um dia ele conseguisse realizar os planos dele, ele iria virar quase um fazendeiro. Essa galera toda vai pra um planeta longínquo e lá eles encontram o Thanos e a Manopla. A treta, velho, é que chegando lá, não tem mais Joias do Infinito. Não, porque após cortar o braço do Thanos, eles perguntam Cadê essa Joias? Cadê tudo isso aí? E ele fala, não, eu destruí essa Joias, não tem mais nada disso. Então eles ficam acabados. E o Thor fica tão indignado que ele decepa a cabeça do Thanos. Esse momento da decapitação do Thanos, meu amigo, se você acha que isso foi uma vitória dos Vingadores, você tá achando completamente errado. Isso é uma vitória do Thanos, que criou algo tão irreversível que deixou o Thor completamente puto. Eu sou inevitável. E, velho, aqui a gente sente a derrota. Primeiro porque, velho, você pode falar que você esperava que o Thanos ia morrer nisso, mas você tá mentindo, porque ninguém espera que isso vai acontecer. Ninguém espera que o cara mais foda do universo vai ter a cabeça decepada nos primeiros 20 minutos do filme. Ninguém espera isso. E o grande barato é ver como isso bate nos Vingadores, velho. Como é que eles ficam após essa informação. O Thor é tomado por uma raiva, uma fúria descontrolada que faz ele cortar a cabeça do cara sem saber o que fazer. E, assim, nem o Rocket entende. Ele fala, por que tu cortou a cabeça dele? Cinco anos depois do dia da decapitação do Thanos, Scott Lang retorna do Reino Quântico. Lembram que ele tinha ficado preso lá no fim de O Homem-Formiga e a Vespa, né? Talvez esse filme não foi tão inútil então, né? Mas é chato. E agora ele se vê num mundo devastado pelo Thanos, velho. Ele fica pensando assim, meu, eu fiquei preso lá cinco anos, mas pra mim passou só cinco minutos. Eu tenho que falar essa informação pros Vingadores. Então ele vai até a série dos Vingadores, fala com a Natasha e com o Steve e explica, velho, que pra ele passou só cinco minutos, enquanto no mundo real passou cinco anos. Isso porque ele tava num reino quântico. Então juntando essas informações, pode ser que eles consigam viajar no reino quântico pro passado, pegar essas joias do infinito e reverter as ações do Thanos. Viajei no tempo! De volta pro futuro! Não, de volta pro passado! Desculpa. É bem legal a gente ver um pouco do mundo pós-Thanos, hein? Nada, pós-apocalíptica, cheia de cartazes com pessoas desaparecidas e tal. Porém, a gente gostaria muito que eles tivessem mostrado como isso se refletiu em outros planetas também. Porque do jeito que o Ultimato mostra, às vezes parece que o impacto disso foi só na Terra. Para viajar no tempo e conseguir as joias, eles precisam talvez de um gênio, né? Um cara que conheça a tecnologia de uma maneira incrível. E quem é esse cara? Quem é o cara que manja disso? Thor! Não, pô, o Tony Stark. E cara, o Tony Stark não é a Jorge Matheus, mas ele sossegou. E agora ele tem uma filhinha, ele tá vivendo a vida dele de papai, lá de boa, com a Pepper Potts, feliz da vida, velho. E ele manda os caras ir pastar, fala, meu, eu não vou ajudar ninguém. Só me dar aqui, meu! E sério, ele nem cogita ajudar essa galera. Ele já disse, tipo, gente, se vocês querem ficar aqui almoçar, sem falar de viagem no tempo, suave. Mas se vocês vão ficar falando dessa baboseira, vazem. Porém, depois que toda essa galera vai embora, ele repensa. Ele se lembra do Peter Parker desaparecendo, ele se lembra daquele momento triste, da humanidade se dizimando e, cara, o Tony Stark volta atrás e projeta uma máquina capaz de controlar a viagem no tempo. Cara, que homem, velho. Hashtag, we love Downey. Eles recrutam também o Clint Barton, velho, que após perder sua família, virou um mercenário, velho. E virou um mercenário sanguinário que mata uma galera. E o filme mostra muito bem como essa ação do Thanos de tirar a família do Clint Barton mudou ele completamente, velho. Ele tá realmente violento, ele tá outro personagem. E, cara, a atuação desse rapaz, desse maravilhoso Jeremy Renner, cara, é muito bom. Esse cara, eu gosto dele. Eu mudei minha opinião sobre o Gavin Warke. Reunidos, os Vingadores se dividem em três grupos e vão em busca das joias do infinito. No primeiro desses grupos estão Bruce Banner, Steve Rogers, Tony Stark e Scott Lang. Eles viajam pra Nova York em 2012 na tentativa de recuperar três joias. A do espaço, a do tempo e a da mente. Eles vão exatamente naquele período que se passa o primeiro filme Vingadores. Se você já assistiu o primeiro Vingadores, você lembra que o Loki tem um cetro, né? Nesse cetro tem a joia da mente. E após o final de seu batalha lá em Nova York, a Shield leva esse cetro embora. Então, o Steve Rogers tem um plano maravilhoso, que é pegar esse cetro dele e assim ele vai conseguir retirar a joia. Só que, mano, quando ele entra no elevador, ele lembra que, na verdade, nessa época já, a Shield tava infectada com vários agentes da Hydra. Então, velho, ele tá naquele elevador, igualzinho àquela cena de Soldado Invernal, e ele pensou, meu, vou ter que bater em todo mundo de novo, exatamente. Nessa hora eu achei que ele ia fazer isso, mas não, me surpreendeu. Foi até uma jogada inteligente dele. Exatamente como aconteceu aquela vez. Só que dessa vez o Steve Rogers foi inteligente, ele vai no ovedinho do agente da Shield, que na verdade é da Hydra, e fala assim, Rei Hydra. E daí, cara, os caras entregam a maleta pra ele, porque eles acham que ele é um agente da Hydra. E essa cena é muito foda, porque em vez de resolver tudo com uma batalha, como seria o que, sei lá, a gente esperava, o filme resolveu com inteligência, cara. Ele mostrou que o Steve Rogers evoluiu muito enquanto líder dos Vingadores. E agora ele consegue pensar em soluções que não necessariamente envolvem porrada. Muitas vezes elas só envolvem um bom plano. Já o Bruce Banner, que aqui nesse filme é um Hulk inteligente. E isso é muito bom, porque agora a gente vê o personagem, mais um personagem evoluindo, gente. E ele vai até a maga ancião. Você lembra dela, que a gente falou lá no filme Doutor Estranho, nessa época de 2012, ela que era a mestre dos magos. E assim ela possuía aquele olho de Agamotto. E se você lembra bem, o olho de Agamotto tem a joia do tempo. Então o Bruce Banner começa a convencer ela, velho, eu preciso dessa joia. E ela fala, não, se tu pegar a joia vai destruir o meio da temporal. Ele fala, meu, fica de boa, depois eu devolvo. E após uma conversa muito marota entre os dois, ela entrega pra ele sem resistência, e ele parte pro plano. E vale lembrar que ela entrega, porque ela sabe que ele veio do futuro. Ela não é boba, ela tá ligada nas coisas que vão acontecer. Mestre dos magos. Enquanto isso, Scott Lang e Tony Stark falham ao tentar recuperar o Tesseract, que continha a joia do espaço. E junto com Steve Rogers, eles decidem retornar pra década de 70. Onde lá sim, Steve Rogers e Tony Stark conseguem recuperar o Tesseract. E velho, nesse momento acontece uma cena tão maravilhosa, porque indo pro passado, sabe quem tava com essa joia do espaço? Que pai do Tony Stark, o Howard Stark. Então eles tem uma conversa de pai e filho, que meu amigo, se você não chorar no cinema nesse momento, se você não chorar vendo isso, você não tem coração. Você não tem coração. E sabe também quem encontra alguém do passado, velho? O nosso Steve Rogers encontra a Peggy, velho. Ele olha de relâcho pra uma janela, e ele lembra o quanto ele ama ela. Ai, que bonito, cara. Enquanto toda essa galera tá lá em Nova York, o Thor e o Rocket vão até Asgard em 2013, porque, velho, nesta época, a Jenny Foster, que era um casinho do Thor, tava com aquela joia da realidade dentro dela, que era um éter, lembra que corria dentro dela? Então eles foram lá retirar dela isso. O Thor, que nesse filme aqui, tá gordinho, velho. Isso mesmo, o filme inteiro, ele tá com uma barriguinha bem redondinha. E o Thor, que havia perdido o seu martelo quando a Hela destruiu, aproveita essa viagem no tempo pra recuperar o Mjolnir antigo e levar pro presente. E o Thor ainda tem a oportunidade de poder falar com a mãe dele numa cena maravilhosa, lembrando que ela morreria nesse mesmo dia. Já o Clint Barton e a Natasha Amaral vão até dormir, porque lá, velho, tem a joia da alma. Só que se você lembrar bem de Guerra Infinita, pra obter essa joia, você tem que sacrificar alguém que você ama. E o Caveira Vermelha vai lá e fala, mano, tá ligado? sacrificar alguém que você ama. E se você conhece a história desse filme, você sabe que eles têm uma relação muito bonita. Os dois realmente se gostam. Então eles começam uma batalha pra ver quem é que vai se matar pra pegar a joia. Eles começam a brigar pra ver quem vai se jogar do penhasco. E no fim das contas, a Natasha Romanoff vence essa batalha e se atira lá embaixo. E quando o Clint Barton retorna pro presente com a joia da alma e sem a Natasha Romanoff, cara, todo mundo fica com um rosto de bunda, todo mundo fica triste e você sente o peso. Você sente que os caras tão pensando, caraca, perdemos mais uma peça. E ela morre de morte morrida mesmo. A gente tinha falado que o Gavião Arqueiro tinha melhorado, velho, mas agora, depois dessa cena, ele melhorou mais 100 vezes. Porque, cara, mesmo tendo uma família e mesmo querendo ver a família dele de volta, ele ama tanto a Natasha Romanoff como uma amiga que ele prefere se sacrificar pra não ver ela morrer, velho. E, mano, é impossível você não querer ir pegar esse cara e abraçar, porque a atuação de novo do Jeremy Renner é a cara que ele faz, ele é tão triste, que será maravilhosa. E aqui a gente também vê como um elenco bom faz toda a diferença, porque a Scarlett Johansson não fica pra trás, meu amigo, ela emociona só olhando pra câmera. Enquanto isso... Mano, eu tô... Mano, caraca. Na moral, sério. Uh! Mano, bateu a vontade de chorar, eu tô arrepiado aqui toda hora. Se eu tivesse vendo isso aqui pela grandeza, de alguma história do filme, tá ligado? Porque não é muito bonito, né? Nebulosa e o James Rhodes vão até que ele presta a Morag em 2014, onde o Peter Quill iria roubar a joia do poder como a gente viu lá em Quartos da Galáxia. Então, antes dele roubar, eles pegam ela. O Rhodes consegue retornar ao presente, mas a Nebulosa, quando ela tá prestes a voltar, começa a dar conflito. Começa a dar conflito entre os implantes cibernéticos da Nebulosa do presente com os implantes cibernéticos da Nebulosa do passado. E aí, no meio dessa treta toda, o Thanos consegue descobrir, por meio desses implantes, o plano dos Vingadores. Fudeu. Então, ele envia a Nebulosa do passado para o presente. E vale lembrar que a Nebulosa, antigamente, ela não tinha aquela cabeça do bem que ela tem hoje em dia. Então, a Nebulosa que vem pro presente é uma bandida. Vem pra destruir todo mundo. E a nossa equipe conseguiu, velho. coletou todas as Joias do Infinito e o Tony Stark faz uma manopla com aquela tecnologia louca que ele tem e consegue fazer uma manopla que quem vai usar, velho, pra controlar isso tudo, o Hulk, velho. Porque ele é o único capaz de conseguir usar a manopla e trazer todo mundo que o Thanos matou de volta. Lembrando que o Hulk é o único que consegue usar essa manopla, velho. Porque quem usa essa manopla depois de juntar todos os poderes é tanto poder junto, é tanta potência que a pessoa pode morrer usando essa parada. E agora, todo mundo voltou. E festa! Uh! Não! Não! Mas nem tudo é festa. Porque a Nebulosa do passado que chegou ao presente, ela aproveitou a máquina do tempo dos Vingadores e abriu um portal trazendo Thanos e todo o exército dele pro presente e iniciando assim a maior batalha da história do MCU. E essa batalha é foda mesmo, velho. Porque Steve Rogers, Thor e Tony Stark começam a lutar contra o Thanos, velho. E, mano, é uma batalha tão foda que tu grita no cinema, grita. E tem um momento, velho. Lembra que o Thor trouxe o Mjolnir junto com ele lá de Asgard? Sabe quem é que impunha esse Mjolnir agora? O Steve Rogers, velho! Ele puxa um batalho e... É o homem mais digno do mundo! Ele é muito mais digno do que o Thor. Mas muito mais. Caralho, mano, na moral, mano. Mano, eu lembro quando vi essa parte no cinema, mano. Acho que foi uma gritaria, uma histeria lá que manda, mano. Ai, cara, que a gente... Mano, na moral... E com o Mjolnir em mãos, o Steve Rogers dá um pau no Thanos e faz a gente quase cair da cadeira do cinema de tanta emoção. Só que o Thanos é a casca grossa, então ele consegue derrubar os três heróis, velho. E quando a gente acha que deu ruim pra todo mundo, vai suportar esse abrir que o Doutor Estranho fez e começam a vir todos os personagens do MCU, velho. Todos. É o retorno do rei da Marvel. E é todo mundo mesmo. Tem o exército de Wakanda, tem o Homem-Aranha, tem o Doutor Estranho, Pantera Negra, tem o Soldado Invernal, tem até a Pepper Potts usando uma armadura do Homem de Ferro. Azul, Mulher de Ferro. Velho, só que tá pra nascer cara mais desgraçado que o Thanos, velho, porque ele consegue dar um pau em todo mundo e pegar a manopla de novo. Aquela manopla que o Tony Stark fez. E quando ele vai estalar o dedo e acabar com todo mundo, porque agora, velho, ele tá tão puto com essa galera que o plano dele não é de matar metade da população. O plano dele é matar todo mundo e começar do zero. E quando ele vai estalar o dedo, velho, sabe quem chega? Carol Danvers dando um porradão nele e conseguindo parar ele de novo. Carol Danvers que passou o filme inteiro de férias. Mas, velho, a Carol Danvers consegue parar ele? Não, não, de novo não. Ela foi jogada longe, meu amigo, não deu pra ela. E o Thanos de novo tá prestes a estalar os dedos. E o Tony Stark tenta, e o último sopro de vida, ele se atira na manopla, putz, e é jogado longe também. E nesse momento, o que o Thanos faz? Estala os dedos de novo. E o universo inteiro acaba. Não. Só que não, porque o Tony Stark absorveu as joias do infinito, ele pegou as joias do infinito, naquele momento que ele encostou na manopla do Thanos, ele pegou as joias do infinito e colocou elas na própria armadura. Só que, velho, só que, velho, a gente falou que é muito perigoso um cara fazer isso porque pode matar ele. Só que ele não tá com medo de morrer. E então, ele estala os dedos e dizima Thanos e todo o seu exército. Tá, velho. Mas, ele morre? Nesse momento, meus amigos, a gente dá adeus ao personagem que iniciou o MCU. Olha isso aqui. E uma cena... Cara, sério. Arrepiou. Arrepiou. A gente dá adeus ao Tony Stark. A gente dá adeus à interpretação memorável do Robert Downey Jr. E, cara, a base de todo o MCU, velho. E que final honrado. Que final bonito. E a cena, velho, é incrível porque o Thanos tá com aquela manopla do Homem de Ferro e fala assim, ó. Eu sou o Inevitável. Estala o dedo e nada acontece. E daí, quando o Tony Stark pega a manopla, velho, ele está nos dedos e fala Eu sou o Homem de Ferro. A mesma frase do primeiro filme. Cara, esse roteiro é muito bom, velho. Eu sou o Iron Man. E vejam como o desenvolvimento do Tony Stark também é impressionante. Porque esse cara ele começou o MCU como um personagem egocêntrico e cuzão. Ao longo dos filmes ele conhece a Pepper Potts e começa a amar alguém de verdade. Depois ele conhece o Peter Parker e começa a assistir um pai nesse filme, velho. Ele tem uma filha e também conhece o pai dele melhorando a relação que ele tinha, velho. E vendo que o pai dele era foda também. E, cara, é um desenvolvimento de personagem tão foda, velho. Ele culminou com um final perfeito pra ele, velho. Maravilhoso. Ele se tornou uma pessoa boa. O Stark recebe um funeral, velho, com a presença de todos os Vingadores e todo mundo. Filma todo mundo, assim. A câmera vai passando por todas as pessoas, velho. E, velho, é um momento triste. A gente acha que, bah, assim vai terminar o filme. Mas não termina, não. Porque ao mesmo tempo que o Ultimato encerra o arco de vários personagens, ele também vai iniciar muitas histórias novas. Aqui o Thor nomeia a Valkyria como a nova rainha de Asgard e então ele se junta aos guardiões da galáxia. Não, aos guardiões da galáxia. E, velho, isso vai virar um filme tão bom, tão maravilhoso. Já o Steve Rogers retorna ao passado pra devolver todas as joias do infinito ao seu lugar, conforme tinha sido combinado pela maganceira. E o martelo também. E o martelo também. Só que o plano dele era retornar pro passado e depois, em 5 segundos, voltar pro presente de novo. Só que, mano, isso não acontece. Eles encontram uma versão velha do Steve Rogers sentado num banco e eles falam o que que aconteceu e vão lá falar com ele. E então o Steve Rogers explica que ele decidiu viver a vida dele ao lado da Peggy Carter. Ele viajou pro passado, reencontrou o amor da sua vida e viveu toda uma vida ao lado dela, cara. E agora ele tá ali idoso contando a história. E sabe o que que ele traz de volta pro presente? O escudo do Capitão América. Que agora é passado pro Sam Wilson. Assim, dando continuidade ao legado do Capitão América. Cara, chegamos ao final de uma era dos filmes da Marvel e tudo mais. Do Peewee também, porque essa saga foi incrível. E, cara, esse filme... O final do Peewee... CABOU! CABOU! Cara, esse filme foi incrível, a gente viveu na pré-estreia, foi uma emoção maravilhosa, esse filme foi muito bem na Sílvia, a gente não sabe quanto é a queda de bateria ainda, mas vai dar muito dinheiro, porque, cara, esse filme é incrível. Ah, eu não sei mais o que falar, tá tudo aí já. Mais do que o encerramento pra esses 11 anos de MCU que a gente teve até agora, Ultimato é uma carta de amor pra todos os fãs. Ele é o final mais poético que poderia ter, pra, cara, olha só o fim que a gente teve pro Tony Stark e pro Capitão América, olha que histórias mais maravilhosas que foram contadas. E esse filme, provavelmente, ele vai se tornar o filme mais importante dessa década. Cara, as batalhas, os personagens, a amarração de tudo, velho, tipo, o final de cada personagem, como eles... Cara, a cena da Viúva Negra, velho, puta merda, esse filme é maravilhoso em tantos aspectos, que é... Não sei como é que a Marvel vai conseguir fazer algo tão grande quanto isso ainda. E é impressionante, porque era muito difícil. Eles tinham que botar todos esses personagens, eles tinham que amarrar toda a história. Eles tinham que diblar... Eles precisavam da... Diblar? Diblar? Eles tinham que diblar todas as teorias que todos os fãs faziam, velho. Eles tinham que fazer uma coisa nova, porque, cara, o que mais fazem de Vingadores é teoria. E mesmo assim, os caras conseguem surpreender. Os caras conseguiram surpreender, os caras conseguiram amarrar e os caras conseguiram emocionar a gente em um filme que, para mim, é o maior filme de herói de todos os tempos. Porque boas histórias, meus amigos, universais. E é exatamente isso que o MCU nos mostrou em 22 filmes. Uma baita história. Bom, amigos, é isso. Eu espero que vocês tenham curtido o meu react. O link desse vídeo estará na descrição do vídeo. Eu espero que vocês tenham curtido, beleza? E, é claro, dar uma ajuda lá para o canal do TV. Eu vou trazer a próxima saga aí. Eu já vou adiantar lá para vocês que eu estou pensando em trazer a saga do Karate Kid porque foi a série que eu vi na Netflix. Eu gostei pra caramba e eu estou doido para ver o que eles falam. Eu vou adiantando que eu adorei a série. Então é isso. Muito obrigado a todos. Aguardem mais vídeos. Até a próxima. E valeu. E valeu. E valeu.